Fala galera, várias vezes eu fiz umas promessas pra mim mesmo, eu não acredito tipo Ah, eu vou fazer tal coisa se isso acontecer, eu acho que isso vai ajudar alguma coisa Que promessa ajude alguma coisa e tal Mas eu costumo fazer promessa, tipo se eu conseguir alcançar tal coisa eu vou fazer tal, tá ligado? E muitas vezes eu fiz essas promessas e não cumpri depois Dessa vez eu tô fazendo diferente, eu tenho um objetivo E eu prometi que eu faria um príncipe no septo caso isso acontecesse E eu vou fazer um príncipe no septo antes da coisa acontecer Eu tô pagando a promessa antes dessa vez pra compensar das outras vezes que eu não cumpri Bora sofrer lá que eu tô cagando de medo Tipo, pra tatuagem eu tô que se foda, eu não ligo pra dor de tatuagem Agora de piercing eu sou muito cagão, então muito provavelmente vocês vão dar muita risada comigo hoje Vamos lá Eu tô pagando a promessa E eu tô pagando a promessa Se inscreva. Vem lá, ele mostra. Caralho. Nem dói. Mas dois menos do que eu esperava. Então manda aqui, descreve. Aí ficou choro. Da hora? Uhum. O choro é involuntário. O choro é involuntário. Não vou falar que não doeu, mas o choro é... Igual quando eu falei, ele cai uma lágrima. Mas dói menos do que o esperado. Pode fazer. Bom, galera. Baixou a pressão um pouco, porque eu sou meio cagão, normalmente, da vida, mas não dói tanto. Sério, eu achava que era uma dor muito mais insuportável. É uma dor rápida. Dói, mas é tranquilo. Dói o mesmo tanto que doeu esse outro prício meu aqui. Bom, é isso. Vocês me viram chorar pela primeira vez no canal, eu acho. Mas não foi voluntário. Realmente sai lágrima sem querer. Mas tá bom, pode me chamar de chorão aí. Valeu, galera. Até o próximo Magic Hero. Tchau.